Oi, eu sou a Elis. Na verdade, meu nome é Elisângela, mas como ninguém acertava, eu adotei meu apelido, que é Elis, e hoje todo mundo lembra. Eu tenho 44 anos, fui diagnosticada aos 36, ou seja, são 8 anos de convivência com o Sr. Parkinson, são 8 anos de amor e ódio, 8 anos de lutas diárias e de grandes desafios. Eu sou de São José dos Pinhais do Paraná e eu acho, na minha opinião, o maior desafio que uma mulher com Parkinson tem é manter a rotina, é viver um dia após o outro, porque é como eu digo para as pessoas, paciência não é uma virtude minha. Se fosse, eu não teria Parkinson, que é uma doença dos nervos. Então, eu acho que o grande desafio está aí, manter a rotina e viver um dia após o outro. Obrigada.